Bem-vindo à moção das poques! Bebeum! Última graça! É isso, ó! Antes desse vídeo começar, amor, o que eles têm que fazer sempre? Deixa muito like. Se inscrever no nosso canal. Siga a gente em todas as redes sociais, tá aparecendo aqui na tela. E ativar o Sinésico! Ah, o Sinésico! O sininho não tá batendo já aqui! O que estamos fazendo, todas lindas? Vem aqui, ó, mostrar nossos looks. Não, eu não tô de look, eu não tô com look, gente. Por que você não quer? Gente, estamos, estamos indo numa festinha, entendeu? Da nossa mana, Luz Valeriana, que é uma maquiadora, challenge, babadeira, né? Maravilhosa! E bateu um M, e junto com ele veio o Benifio Edson. Exatamente! Então por isso estamos de azul. Nossa grande Cícima artista, não vai comparecer por quê? Porque estou muito cansada, e amanhã eu tenho que viajar cedíssimo. E tem que fazer mal, o pior de eu, amor. Olha, eu cheguei, fui no shopping já, comprei malo. Agora eu vou preparar, que vou levar tudo, né, bem mamãe. E é isso, mas aí, gente, tô bem cansada. Tá bem cansadinha, vai ficar bem quentinha. Tá babado, né, amor? Tá babado. Graças a Deus. E ontem eu fiz um set maior de show, né? Então foi isso. Experimentou coisas novas. Claire também está entre nós, porque foi para o interior. Exatamente, foi visitar a família, foi ter o quê? Momento off, quentinha. Antes do final do ano, da pirata do ano, né, mano? Foi tirar leite da vaca, caçar os lupos das galinhas… Agora assim, ó, estamos todas prontas. Mas tá faltando uma abençoada, né, amores? Gente, eu vou dar dez segundos pra vocês comentarem aqui quem vocês acham que tá atrasada. Quem será? Pensando aqui. Dois, três, quatro, cinco, seis… Já, já sabe o que é a cena, né? Olha, amor! Ó, o Leão, eles valerianos! Mas tá terminando, ó, só tô finalizando a minha boca, né? A boquinha de dia todo. Uuuuuh! Gente, é uma festa de confraternização de uma benson na vida da menina. Não tem negócio de putaria. Eu falando por mim, eu não consigo me convidar. Uuuuh! Amor, eu vou ter um dia todo, gente. É um terzão de cachorro de vaca. É que nem a Clem, você já percebeu? As duas. Falou descontrolada! Eu? Amor, eu não sei. Você, sim, amores. E você tá saindo da sua cabecinha toda, só que… Não, não tá saindo de casa. Tomou na carinha, tomou na carinha, tomou na carinha. Pegar ela, Maria. Pega ela. Vamos mostrar nossos looks, né, um por um. Vai. Ou não, um desfile com todos. Amor, filma aqui pra gente. Filma aqui. Ó, descer na escada e a gente parar aqui na ponta. Música Ok, meu amor! A chiquinha com a amarela pra lá vir. Música Ai, minha gente gosta, vai tomar no rio, como checa, não dá dor de bordo, não deu. É, é. É, é. É, é. Olha, eu devociando, tá? Ó, devociando. Não deixando. Eu acho que esse quando eu estiver com ele lá, bem agarradinha, bem delícia, você lá chupa no dedo. Uuuuuh, então é presente! E qual pra você, amor? Tá chegando. Olha! Tá filmando, né, a verdadeira face dela. Puxa! Vai, fica calada! Vai, fica na cara. Não vou querer levar o tempo, porque continua contigo, Vida. Você é a forma da razão, tá do ótimo. Com certeza, não tem que saber. Pode ser ela, pode ser ela. Olha, olha o cabelo dela, fazendo o cabelo da trans, transfabca! Gente, chegamos, olha a Jess subindo o ladeirão. O ladeirão de salto, ó, o ladeirão de salto, eu amo. Agora estamos aqui no filhinho do bar, né? Se eu não beber, você não vai ligar. Eu quero ficar louca. Eu quero ficar louca, gente, já tá na hora. Estamos aqui na fila aí, que é o meu. Ó, tá tendo um showzinho ali atrás. E aí, tem que ficar longe dessa piscina, tá? Se não, amor, não cai. Ai, eu vou passar. Não, amor. Ainda tem tal? Ah, beleza. Ela é pra bocas, não é? É pra bocas. É que eu não tô bonita hoje, eu já tô tranquila. Pra onde, Mori? Tô arrumadinha. Aham, bem boa do homem, né? Já tem marcas bonitinhas, eu quero ver que dá pra beijar, tá, amor? Ai, que delícia. Olha, eu quero também. Nossa, eu tô parecendo, gente, que são lá, não, perto da Jéssica. Olha, amor, mas eu tô no salto, tá tudo certo? É porque eu tenho um em 16, tá? Meu salto era intensivo. Aham. Continuou no salto. Continuar. Ó. Primeiro copinho de drink já foi, o meu. É, eu tô terminando. Ai, tá fartinho, tá fartinho. Eu tô por aqui, eu vi ontem. É, a gente bebeu ontem, foi milhões ontem, né, amor? Com certeza, gente, eu fiquei o dia inteiro embalsamada, mas agora estou revigorada. Já tá cheio, hein? Tô tranquilinha, amor. As gatas tão ali já no salgadinho, ó. Ó, já no salgadinho. Tem que comer, amor, salgadinho? Tem que ter um gosto de salgado, né? Pra não borrar o batomate da Dylos. Pode comer, pode comer. Ai, que merda, merda. Algum lativo, algum lativo, a fim de dar comidinha na boquinha da mamãe. Gente, essa aqui é muito rainha, muito plinho, olha ela, ó. Maravilhosa, eu amo. Meu lupinho, eu tô dançadinho. Próximo. Mais salgadinho, mãe. Quero comer um abacaxi, quero comer um abacaxi. Aqui. Moço, posso comer um abacaxi? Posso comer? É que eu tô grávida, tô com desejo, moço. Olha que desculpejo. A cabecinha tá aparecendo, hein? Tá, tá aparecendo, moço, o cabeção do bebê. Eu tô de... Quanto beijo? Quatro. Obrigado, meu Deus, a benção me dá um relato, o que é isso? Gente, a Elis, maravilhosa, agora que eu tô fazendo um discurso. Que eu não consegui sozinha isso, tá, gente? Tem um compartilhamento, ninguém consegue nada sozinho na vida. A melhor coisa que você pode passar pro outro ser humano é a gratidão. Você tem que ser grato pelo que você tem. Grato a Deus pela sua saúde, de dançar, de conseguir estar na internet. Vários influenciadores estão aqui, cara, sem saúde a gente não é nada. Mas eu quero agradecer primeiramente a Deus, obviamente, né? Quero agradecer também a minha mãe, que tá aqui, mamãe! Linda! Cadê ela? Cadê a mãe dela? Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? A mãe da frente, tem que aparecer. Quem é? O pessoal do Jerry, de Jerry! Quem é, hein? Que se vê namorada. Não sei quem que é, mas enfim, não interessa o que é. Perguntei se você viu. Interessa que é lindo. O que interessa é que é bonito. Exatamente. Milhões de visualizações nas redes sociais. Rainha! Essa Mona aqui, gente, não para de fumar. Parece o dragão de Komodo. E aí, Muri, qual que é a essência? Komodo on! Essência… É a essência… É a essência que você fuma, Qual é a essência que você… Gosta! É a Love66! Vai querer passar a mão aqui na minha vinda, Muri. Vai, Muri. Estou sentindo. Estou sentindo. Para, meu. Esse canal é evangélico, eu já falei pra vocês. Vamos ter que pensar nada e se pensar… É verdade! Se pensar nada! Porque se eu ouvir o bagulho, eu ia ficar louco, hein. Danada. E se der pouca coisa, aí eles ficam amados, entendeu? É isso aí. E é sobre. É muito pouca coisa, é coisa mínima, entendeu? A gente não tem a base, e é isso. Cuidado com o estresse que dá AVC, tá, Muri? Eu tô tranquila, tranquila. Eu pensei que ela vai ter hoje a gente tanto fumar e deter. Ai, eu quero um macho, hein, pra levar pra casa, já falei? Eu não veio! Por que não veio? Aconteceu alguma coisa? Frase aqui, icônica do canal, só de quem é das antigas vai lembrar. Vamos ver, vem aí, vem aí. Ativos Boa Noite! Uhul! Daqui, 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 rum. Daqui, 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 rum. Chega aí, vocês são muito profanas, hein. Uhul! 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 Elis linda! Ela é muito linda, né? Ela é muito linda, ela é perfeita. Ela é a piscina. Ela já mora? Será que ela quer me dar um beijo? Ai, amiga, não sei. Ela é a piscina, a gente vai perguntar. E aí, Muri, vai na roda gigante. Gabriel! Gente, a roda gigante vai muito rápido. Iria, amigo, na roda. Vai, Vitor, na roda gigante! Ai, amiga, vai muito rápido. Eu não tenho coragem. Imagina virar um gringue lá. Não vou, amiga, eu faço mal. Vai agindo livre. Você vai só pela pé de Deus. Não, não sou a piscina conja. Tá balançando, tá balançando. Eu não vou, gente. Desculpa, eu falei que eu ia, mas agora eu fiquei com medo. Eu tenho que saber na ardia, né? Ataca a ansiedade lá em cima, não pode ir. Seja o que Deus quiser, seja o que Deus quiser. Exatamente. Vai morir. Será que é seguro? Será que é seguro? Não. Seguro não é mais nada que é seguro, a gente curte, né? É bom! Eu adoro um perigo. Eu acho que essa roda gigante tá muito confusa. E quem começou vai ter que terminar. A nua numa roda gigante. Olha o que eu acho, velho! Ai, eu morri. Vou ficar louca. Vitor, você curte passiva? O quê? Vitor curte passiva. Será? Transpassiva Zon, transpassiva Zon, Vitor. Mori. Vai, amiga, pra elas. Acabeminha com copo, mor. Calma aí. Mori, me sinta que minha academia é diferente. Vai, Márcia. Vai, dá o nome. Eu quero tríceps. Vai! Eu quero dor muscular segunda-feira, vai! Segura o copo pra ela. Se você conseguir tríceps, vai pegar aquele bolo. Vai, Márcia! Dois. Boca no bolo. Vai, vai, dez. É, bocou no bolo, ela conseguiu. Eu estou decidindo. A bolsinha, a bolsinha. Vai, vai, vai. Se você conseguir duas, você vai pegar aquele bolo lá. Mori, eu vou mais que pegar. Eu vou fazer dez. Vai, vai. Um. Olha! Dois. Ele vai ser meu. Não tem outra, não tem outra. Cinco! Tá ficando puxado. Foi, foi, foi. Foi? Tá pago, tá pago, tá pago. Tá pago. Tá pago. Ela acabou, ela acabou. Eu gostei. Eu vou tacombra no live, eu não gosto. Ai, é verdade, não. Tudo bem, tudo bem. Ela curte, ela ganha cavalona, ó. Olha aí, ó. A única coisa que eu curto, ó. Você não foi, amor! Vai morrer! Dá uma segurada aí na barra. Vai, se você conseguir três, você pega aquele bolo, hein? Dois. Vai! Ó o melhor no bem do bolo. Mais um, mais um, mais um, mais um. Vai, morrer! Na cara delas! Amor, ela já pegou seus estonetes abertos. É, morrer. Tô ali na mesa, tô fechando um CDJ da babaca. Beleza, que é bem casado. Ó, ó. Mocinho, ó. Como é que faz aí pra mexer aí nisso? Ela quer mexer aí na CDJ do moço. Ó, ela quer mexer onde não pode, tá? A Elis não vai chamar mais, tá? Pra peça dela, ó. A Elis não vai me chamar pra peça dela, tá? Olha, gente, a Marcela. Vamos ver o que tá acontecendo ali. Marcia, DJ sete. Vai sim, vai sim, vai sim. Vai sim, vai sim. Ai, gente, o mocinho muito lindo, né? Muito fofinho, muito educado. Eu caí o degrau, amiga. Ai, amiga, eu vi o fregamento lá também. Também quero apertar o botãozinho. Sim, eu vou me ensinar. Vai aparecer que é outra mocha, na cara de cima até. Tipo, direto. A Márcia tá aprendendo, depois ela vai ensinar pra gente. Gente, vem aí, Márcia DJ sete sim. É, comentem aí se vocês iriam num show da Márcia, pra ela apertar os botãozinhos. Vai sim, vai sim, vai sim, vai sim, vai sim. Gente, vou pedir pro mocinho me ensinar assim a tocar. Ai, olha aqui. Tenho. Vou pedir pro mocinho me ensinar a tocar em troca, dar um beijo nele. Eu desligo, vocês também. Comentaram um beijo. Mas ela tenta nervosa. Tenho, para. Ela pediu mais alto, ela pediu mais alto. Eu sou passada, eu sou passada. Cadê os boi, bababá? Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, essa casa querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Muitas felicidades sãoramos governos. É. Música Todas passadas com a música da minha irmã, tá, meu bem? Pra elas! Yuri e Gabi, então chega pra cá, digitar, Lidia, que eu não sei controlar, empilha sua bunda pra trás e começa a chacoalhar. Taca! Vai, amiga, taca! Turudu, turudu, turudu! Digitar, Lidia! Turudu, turudu, turudu! Guardadinho! Filha, 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 vai, filha, filha, vai, filha, vai, 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 vai! Vai, filha, 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 vai, 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 vai! Uuuuuh! Que susto! Tomei um susto, ó! Primeira mão pra vocês, gente, a Gleitson performando bonequinha, a bonequinha não sabe brincar. A bonequinha não sabe brincar. Vai, filha, 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 vai, filha, filha, vai! A bonequinha não sabe brincar. A bonequinha não sabe brincar. Chega no bairro, ela desce, ela sobe, os maloca vai se apaixonar. Gente, as monas estão tudo na piscina, dando um tibumpá, entendeu? Mas eu não tô assim de entrada, não tô com a minha calda. E desce com o balão na mão, a boneca é zica. Joga esse bundão no chão, sobe, senta e quica. Menina, voltamos, segunda-feira. Que horas são? Agora é meio-dia e 23. Gente, ontem vim embora mais cedo que as meninas, porque a gente tinha saído no sábado e já tava morta. Fui ontem, fiquei bem quentinha, bem amodinha, curti um pouquinho, voltei. Mas as minhas irmãs… Gente, vou falar a verdade pra vocês. É que eu não gravei, porque… Fui curtir. É, fui curtir, né? Depois da festa da Elis, maravilhosa rainha. Aliás, obrigado, né, por ter chamado a gente. Foi tudo, Elis, esse episódio. Maravilhosa. Fui pra balada com a Gleison, com a Vitor Nogueira e com mais uma amiga. Minha filha, não importava quem tava passando a água, porque a gente tava passando rodo. Beijei todo mundo, uns três ficou apaixonado por ver. E você, pelos oito? É, mas foi perfeito, gente. Se divertiu, pencas. Tava precisando, mas beijar na boca, sabia? Foi luxo. Arrasou, foi uma noite luxuosa, gente. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. Ahn… Já falou pra seguir? Segue nas redes sociais, gente, eu tô bêbada. Eu também tô lesada, eu também tô lesada. E comenta bastante. Aliás, gente, eu vou deixar nos destaques os stories da festa, porque ficou muito legal, pra vocês depois ir assistirem. Vamos lá ver, gente, outras visões. Beijinhos e show show. Tchau.